Essa é outra questão que se repete muitas vezes e intriga muita gente. Por que pessoas boas sofrem? Por que Jesus sofreu? Alguém sofreu mais do que Jesus? Não. Ele foi flagelado até o sangue, foi coroado de espinhos, carregou uma cruz, calvário acima, depois foi pregado nessa cruz, ficou três horas pendurado por três pregos, morrendo de dor, de asfixia, de tudo que é sofrimento. E será que houve alguém melhor do que Jesus? Não. Então, por que o inocente sofre tanto? Bom, nós já explicamos aqui, uma vez, que todo sofrimento, toda morte, é consequência do pecado. E Cristo veio para tirar o pecado do mundo. O que é esse tirar o pecado do mundo? O pecado ofende a majestade infinita de Deus. Então, a nossa culpa diante de Deus torna-se infinita. O Catecismo da Igreja diz assim, que ainda que o homem mais santo morresse na cruz, seria insuficiente para pagar o pecado da humanidade. Então, Cristo veio pagar o pecado da humanidade, porque ele tem uma vida de valor infinito. Então, oferecendo a sua vida, a justiça divina, uma vida de valor infinito, ele pôde conquistar o perdão para toda a humanidade em quem acredita nele. Ok? Mas tem uma coisa. Cristo quis também que nós também ajudássemos a salvar o mundo. Ele quis dar um sentido ao sofrimento. Esse sofrimento que é assim como o lixão do mundo, o lixo que polui e tal, o que estão fazendo com o lixo hoje? Estão reciclando o lixo, fazendo gás metano, fazendo produtos até de adubo, não sei. Foi o que Deus fez com o sofrimento. Todo esse sofrimento que entrou no mundo por causa do pecado, não por vontade de Deus, Deus reciclou o sofrimento. Ou seja, Deus transforma o nosso sofrimento hoje em matéria-prima da salvação. Então, hoje, mesmo o inocente que sofre, se ele é cristão, ele pode unir esse sofrimento ao cálice de Cristo na missa e oferecer ao Pai pela salvação da humanidade. Você já reparou aquela gotinha d'água que o padre coloca no cálice com vinho? O que significa aquela gotinha d'água? É a nossa humanidade junto com a divindade de Cristo. E aquela gotinha se dissolve e ela se transforma em vinho. Vinho da salvação. Então, o nosso sofrimento oferecido a Deus, ele passa a ser salvador, passa a ser salvífico. Então, assim, Deus dá um sentido ao sofrimento, que não foi ele que criou o pecado que introduziu no mundo, mas ele transforma o sofrimento em matéria-prima da salvação. Se você quiser entender isso com mais profundidade, leia um livro que eu escrevi, Sofrendo na Fé. Esse livro ajuda a entender isso melhor.